Manda ele começar, tá ok? Pode começar, presidente, todo mundo tá ali ouvindo aqui, tá lotado! Tamo aqui eu e o nosso pré-candidato a governador, Anderson Ferreira! Eu vou começar. Você é retorno aqui. Olha a vacina! Alô? Tô sem retorno. Agora tá ouvindo. Tá ouvindo aí? Positivo! Então vamos começar. Tá ali pra pensar uma batalha de todo mundo. Viva Bolsonaro! 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 Não sei mais quem tá aí, mas o que interessa tá presente. É o nosso povo ao qual nós devemos lealdade. Um abraço a todos de Pernambuco. Ô Gilson, você tem que dar O norte aí Do que eu vou falar aqui Quanto tempo eu tenho E pra eu poder mandar uma mensagem legal Presidente, eu estou aqui Junto com o nosso pré-candidato Anderson Ferreira O senhor tem o tempo que o senhor quiser Pra falar do que o senhor fez Pelo Nordeste Pra falar sobre Pernambuco Falar sobre transposição Falar sobre o auxílio de 600 reais Falar sobre o FIES Falar sobre tudo que o governo tem feito E três anos Três anos Sem um centavo indo pra Cuba Pra Venezuela Por isso que o dinheiro do Brasil Tá aqui no Brasil hoje Por superávit primário E dando E dando um aumento agora No auxílio Brasil de 600 reais E diminuindo o preço do combustível Que está caindo no Brasil todo Falta cair agora aqui em Pernambuco E alguns estados do Nordeste Que os governadores lutam contra a população Vamos lá Gil, você já falou quase tudo Mas vou complementar Vocês sabem A mão de Deus Parou no Brasil E começou a mudar a política nacional Primeiro me deu uma segunda vida Depois daquela facada lá em Juiz de Fora E depois Tivemos uma eleição Realmente atípica E chegamos ao governo Montamos um ministério Sem interferência política Como era comum você ver Cada partido indicava Gente pra ministério Pra estatais Pra bancos oficiais Montamos 2019 Um ano marcante pra gente Um dos fatos mais importantes 2019 Foi a Lei da Liberdade Econômica Que ajudou a todo mundo E especial os mais humildes Os mais humildes Às vezes queriam Vender um Botar uma carrocinha Cachorro-quente na praça Ou abrir uma pequena pizzaria E ficava refém dos prefeitos Bem Hoje você dá entrada no pedido De Alvará Se em 30 dias A prefeitura não responder Você já pode botar Tua Tua carrocinha Cachorro-quente Tua pizzaria É teu salão de beleza E começar a trabalhar Isso realmente foi marcante Em 2019 Entre tantas e tantas outras coisas Entramos em 2020 O problema com a pandemia E daí Aquilo que eu considero Mais que um equívoco Um erro Terrível Por parte dos governadores É aquela política Do fica em casa A economia A gente vê depois As consequências disso A gente já sabia E vocês sentiram na pele Além do abuso Por parte dos governadores Muitos deles Te proibindo A A A sair de casa A tocar teu negócio Com toque de recolher Fez com que os informais São aproximadamente 40 milhões do Brasil Informais Aqueles caras que não tem Carteira assinada Nem a servidor público E muitos deles A maioria deles Trabalhavam de manhã Para comer de noite Ao ser obrigados A ficar em casa Estavam condenados A morrer de fome Fizemos o auxílio emergencial No final das contas Pagamos 68 milhões De pessoas E dizer mais Só em 2020 Nós gastamos O equivalente A 15 anos De Bolsa Família Ou seja Não deixamos A economia morrer Atendemos também O pessoal Com carteira assinada Com dois programas Conhecidos como Pronamp E o Bem E tocamos o barco Terminamos em 2020 Com um pequeno saldo Na carteira de trabalho O saldo de carteira Assinada de trabalho Bem Chegou em 2021 Continua a pandemia Um pouco ainda Mas as políticas Adotadas por governadores Foram terríveis Fechando igrejas Não deixando o pessoal Ir para a praia Você não pode esquecer disso Pessoal Não pode esquecer disso A sua liberdade Estava ameaçada Por ocasião Em 2020 e 2021 Eles queriam continuar isso De forma eterna Do lado de cá Sempre fomos contrários a isso E eu ignorava As críticas Por parte da imprensa brasileira Quanto mais a imprensa criticava É sinal Que eu estava no caminho certo Hoje há o entendimento Por parte da população Que eu estava certo Bem Estamos aí em 2022 Eu entendo Que temos uma luta Do bem contra o mal Hoje o pessoal do mal Quer o aporto Quer a liberação das drogas Quer a ideologia de gênero Quer voltar E prestar dinheiro Para as ditaduras Aqui na América do Sul E África também Como o Gilson bem disse Quer desarmar O povo brasileiro Quer valorizar o MST Ou seja Tudo que não presta Esses caras querem voltar Querem fazer voltar No Brasil Será o fim da nossa pátria Será entrar num trenzinho Está lá em cima Lá a Venezuela Estamos vendo a economia Da Argentina Para onde está indo A economia do Chile E agora a Colômbia Entrou nessa também De eleger um guerrilheiro Para presidente da república Aqui o Brasil Não é um guerrilheiro É mais um guerrilheiro É um bandido Que apoia ditaduras E apoia o terrorismo No mundo todo O chave do corpo Estou falando Então Nós temos muito a perder Caso esse bandido volte Ele vai entender Só volta numa condição Na fraude Não existe outra maneira Desde esse cara Esse cara Agora O que aconteceu Apesar de dois anos A gente brigando aqui O Brasil funcionar Com boicote Tudo quanto é lado Até gente de outro poder Não querendo que a gente Prosseguisse Nós aprovamos Nós criamos o PIX Hoje todo mundo tem PIX Mais de 100 milhões de pessoas Usam o PIX E transformou Esses informais Que raramente Tinha entrado Num banco No passado Nós transformamos Esse pessoal Em microempresário Nós fizemos o que também Deve ter alguém Na plateia Que estava endividado Com fiéis A dívida média Era acima de 60 mil reais Nós perdoamos Depois que mandamos O projeto para a câmara E eu sancionei Perdoamos 99% da dívida Dessa garotada aí Que devia o PIX Mais de um milhão De jovens Pelo Brasil Devia o PIX E esse sistema Começou lá atrás Do governo militar Começou com esse Com esse cara não Que viu falando besteira Começou lá atrás Só que lá atrás Tinha uma outra dinâmica Tinha responsabilidade Com esse governo Que ficou mandando No Brasil Por 14 anos O objetivo Não foi dar o diploma Para o mais pobre Foi endividado Mais pobre E dar dinheiro Para faculdades particulares Bem Resolvemos esse assunto Quem está devendo Paga 1% Da dívida apenas Mais ainda A carteira nacional de habilitação Passamos de 5 para 10 anos A sua validade Criamos a semana passada A carteira nacional digital Custo zero Você não precisa ter mais Você não precisa ter mais quem pede papel Na sua mão No seu telefone Na sua carteira digital Ali E custo zero E custo zero No hospital No hospital Dali do hospital Nunca O Tarcísio Ferrovias Trabalhado pelo Tarcísio Aprovado pela Câmara Hoje nós temos O transporte do Brasil Para fazer besteira A compra de arma de fogo No Brasil Nós estamos nos aproximando A 700 mil CACs Que é no Brasil E a quantidade De pessoas Que pegam o porte O porte de arma de fogo Compra arma de fogo Dobram a cada ano Como reflexo imediato Disso A diminuição da violência Em nosso Brasil E a coisa mais importante Para ficar aberta A pergunta para vocês A questão dos combustíveis Eu estou um ano Brigando com a Petrobras Brigando com governadores Tendo em vista O preço do combustível Nas refinarias Caro Sim É uma gana enorme Por parte da Petrobras E também Por parte de impostos O que nós fizemos Em leis E nós mandamos Para o Congresso Um projeto de lei Aprovado pelo Congresso Nacional Limitou em 17% O teto do ICMS Dos combustíveis